Bota camisa, bota camisa, bota camisa Ae, ae, ae Bota形a! Que lacamisa, bota durar, bota camisa Prepara um colete! Baixe o bebê bopo Badalha de hogo BOTA NOO Prepara um colete! Baixe o bebê bopo Batalha de hogo Batalha de hogo BOO! 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 Aê, satisfaça aí J THOOOOE Aí, tira a camisa muito pá, sem medo de ser zoado E o Mr. Pac vem com a cara de emburrado Desculpa te falar, aqui é peso pesado Mas cê tirou a camisa e falou que chão gelado Ah, cê é gordo e não tem conteúdo Tua teta arrastando, mas que saco, olha lá de cracudo Aí, cê é de latinha, tem rimar com pac, mano Cê não aguenta um vacinarrinha Cê balança pra cá, sua teta vai falar Se jogar, ela batar jetpack do GTA O que cê quer falar, amigão? Cê acha que eu não te conheço da carreta furacão? Olhe para o lado, eu vejo um fofoque fazendo improvisado Aê, presta atenção É a carreta furacão, mas você vai se amassar Me desculpa, não tem saída pra você aliado Siga aí em frente, olhe para o lado Sua teta com adesiva, sacola de supermercado Ah, 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 ah Você não adivinha a minha rima, não adivinha as suas Sacola de supermercado, só pode dar duas Aê, você não adivinha o principal Tu tá ligado pra que te resale até o final Com essa teta você leva a compra para a sua casa Só duas, aí cabia a feira do Seasa É porque é um pá de lima pra caralho Tua teta cabe todas as roupas da 25 de maio Aí Não tá bacana E você ainda faz uma feira na Uruguaiana Ó, ei, ei, ei Quem achou melhor as jimas de Sigmundi e faça barulho? Ó, quem achou melhor as jimas de Mr. Park e faça barulho? Jorados, três, dois, um Família Aí, é sério Pausar não, deixa rolar Cartão universitário Nome Marina Quem achou aí o cartão universitário A Marina tá aqui, gente Quem achou não vai nem poder usar, rapaziada Que bloqueia Vamos fortalecer Que bagulha fora vai pra faculdade Vai menina bonita igual a essa Agora é espesada, Mr. Park Agora é só espesada Agora é uma louquia pra ti, velho Ih, vai tomando tomada Ela não perde uma, né, velho Caralho Eu começo, né Eu começo, né Calma aí Calma aí Sacana aí, ó Para acontecer motor de arranque Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Sacana aí, ó Para acontecer motor de arranque O que que vocês querem ver? Sacana aí, ó Para acontecer motor de arranque O que que vocês querem ver? Sacana aí, ó U, 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 U Aê, Marina Mando pra você Aqui tá teu Ilocard E aqui o RG Aê Casado embaixo da teta Cê sabe que batalha com carinha Coisa é preta Mas embaixo da teta Eu trago conhecimento Se levantar sua teta Embaixo dá um poupa tempo O, U, 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 U Giração poupa, eu sou do da caixa Você é uma mistura De moto com javari Porque você é o primeiro Gabi Gordo jaffari Aê Jaffari eu ia falar Mas tudo bem E sua teta atrapalhou de rimar Olha só, meu nó Se liga assim Tu tá ligado, meu parceiro Pac rimando a do início ao fim Mas olha só, se liga Não diz que eu não te avisei É um clipe Jôjô tadinha ao lado do Nego Ney Caralha, sem maldade Eu tenho que gastar Há essa daí eu tive que gagalhar Mesmo, mas aee Você é mór-cusão Seus pinta segundos no p Immer só pa alimentação Tão legal Tu tá ligado, meu parceiro Cristiano Capricho O big make chego na piscina do Projek Falou botar fogo na minha comida e tá pegando fogo o bicho Só que a comida que você comia é lixo Eu falei pra você no maneirado fast food Embaixo dessa teta tem 50 entregadores da... Terceiro! 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 Mata essa porra no teto! Ei! 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 Esse daqui é o policial, estamos batendo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena! E o bicho, galera? E o bicho, galera? Ela tá xíria, tá xíria Ela tá xíria Ei! Ô! 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 Mineiro não batalha, vai fazer o beatbox Ai, Mr. Pac, eu vou mostrar como você é patético Sou gordo original enquanto você é genérico Mas se olhar bem, eu sou um gordo atlético Enquanto se olhar bem, você é um gordo diabético Eu sou genérico, tu tá vendo o contrário Eu sou tipo a largadista do MT Bebe água pra caralho Por isso não pegar rima no instrumental Se você bebeu água pra caralho dessa, você vai guardar mágoa Na verdade, você bebeu caralho até sair água Então... Olha só, meu nó É sem recheio, tá escrito na Bíblia A boca fala o que o coração tá cheio Sabe que o pac rimando é sequência de tiroteio Ninguém entende o que você rima Vai rimar lá na quebrada Sua boca que tá cheia e não consegue falar nada Então, desculpa o que dizer, meu parceiro Porque, sinceramente, você não é gordo ligeiro Olha só, por você tem o respeito Mas ele não lembra o funk lá da sequência do peito Peito, 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 peito Acabo contigo e o SEF Style pra que amasse em todo jeito Peito, 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 peito Eu vou mostrar que quem tem peito é quem tem mais o respeito O que te fazer? Só menos botar pro céu Você não tem respeito Você vai sair igual do Nego do Borel É respeito? Então deixa eu falar Eu te calo O meu respeito vai do Rio a São Gonçalo Aí! Porque é grande pra caralho Acabo contigo no tamanho do teito e no vocabulário O que te faz? 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 Ae! Ae! Ae, família! Ae, faz a força! Olha o pé! Ae! Ae, família! Ae, família! Quebra esse gordo no mec! Ae, família! Atenção! Quem achou melhor? Ae, família! Ae, família! As rimas de meu mano, o Vicão, façou essa barulha! Mas eu quero... Quem achou melhor as rimas de Bac, força barulho! Bigão! Bac! Bac se muda pra 10! 3, 2, 1... Bac para pra barulho!